Eu sei que ela existe, embora eu não a veja. Mulher estranha, de mãos imensas, semeando esmolas misteriosamente. Cercada de respeito, de lendas e de temor, as mãos desta mulher têm forma de amor. Mãos que ninam os berços da orfandade, mãos que põem luz na noite da viúvez, mãos que cortam o erro como espadas, mãos que abençoam, que denunciam crime e que trazem no gesto que redime toda unção das próprias mãos de Deus. Essa mulher tem a graça das acássias, a ternura de quem consola a dor alheia, o bem que ela faz gravando só na areia, vem a onda e o leva ao seio do grande artista que vela sobre o triste, o fraco e o oprimido. Essa mulher se escuta algum gemido, se pressente a dor, a injustiça, a queda, como o vento desloca-se flexa, ousada e firme na pressa de salvar, servir e se esconder. Ela está de pé às portas da miséria. Junto ao incapaz, ela é o braço potente. Amparo, ela o é ao lado do indigente. A rima da velhice, luz da juventude e ante a própria morte, aos pés do ataúde, essa mulher é esteio, é força e segurança. Seus braços, quais colunas talhadas na rocha, já sacudiram tronos, muralhas e cidadelas, já aniquilaram grandes, exaltando os pequenos, já fizeram ruir a empáfia dos falsos nobres, já libertaram escravos e enriqueceram os pobres, já ergueram nações sobre cinzas de impérios. Ela já viu morrer os filhos em prol da liberdade e, embora chorando sobre seus tristes restos, seu braço ergueu em sagrado protesto a bandeira santa do amor universal. De sua mesa farta, tal como em família, reparte o pão com graça feminina, sem humilhar aquele a quem sobrou pobreza e sua mão direita, segundo o Evangelho, jamais presenciou o que a esquerda fez. A ordem do Senhor, amai-vos uns aos outros, à frente do seu templo, essa mulher gravou. E como irmãos se tratam milhões de filhos seus, homens predestinados, cidadãos benditos, que não se envergonham, ó não, de crer em Deus. Essa mulher estranha, sem joias e sem fraqueza, essa mulher estranha, temida e venerada, mil vezes perseguida, vencendo com galhardia, é cidadã do mundo, é a maçonaria. Não acredito com galhardia, Amém. Amém. Amém.